Música Especialistas noruegueses dizem que um grande meteoro foi visível em grande parte do sul da Escandinávia e iluminou o sudeste da Noruega com um poderoso flash de luz por alguns segundos. Muitos observadores também ouviram um som estrondoso depois. A Norwegian Meteor Network disse que analisou e reviu vários vídeos do evento no domingo e disse que um meteoro apareceu pela primeira vez a cerca de 90 quilômetros ao norte da capital, Oslo, e continuou sua trilha na direção sudoeste antes de se fragmentar em vários flashes de luz. O meteoro apareceu a 1h08 da madrugada de 25 de julho e ficou visível por aproximadamente 5 segundos, disse a rede. Os meteoros são rochas espaciais que queimam total ou parcialmente após entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade. Um meteoro que sobrevive à passagem para o solo é conhecido como meteorito. Dados preliminares sugerem que um meteorito pode ter atingido a Terra em uma grande área florestal, Finemarca, não muito longe de Oslo, disse a Norwegian Meteor Network. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.